Portanto, do dia 22 ao dia 31 de maio, nós teremos a festa do Divino Espírito Santo, sem a presença do povo. No entanto, no dia 24, domingo, na quinta-feira, dia 23, aliás, na quinta-feira, dia 27, no sábado, dia 30 e no domingo, dia 31, será celebrada no sistema Drive to Ranovena, lá na porta da igreja matriz, então quem tem o ferro, pode ir lá participar da novena desses dias. Os demais dias não serão celebrados assim, porque até por causa do decreto estadual, do decreto municipal e das organizações da diocese, nós só podemos celebrar a missa com a presença do povo, o povo que não faz parte do grupo de risco, no domingo e um dia da semana, que nós celebramos na quinta e no domingo de fato. E para a participação desse povo que não faz parte do grupo de risco, nos é orientado 50% da capacidade do templo, com a distância de um metro e meio um do outro. A festa do Divino, aproximadamente, duas mil, três mil pessoas a cada dia. Dentro da igreja matriz, que há umas 1.500, 1.800, muito apertada, e ali em volta, acompanhando pelos terões. Com todas essas exceções, nós poderíamos celebrar com 200 pessoas, aproximadamente, só, e o que fazer para escolher essas 200 pessoas? Que sistema adotar? Entra um exclusivismo muito grande, e o nosso povo está muito tenso, está muito sensível, não é fácil para nós tomarmos decisões. Então optamos, ou tudo ou nada, então é melhor, é menos mal, no momento fazemos a celebração virtual. A escolha do imperador de 2021 vai ser feita também de que forma? Já foi decidido, vamos fazer um parênteses no ano de 2020, esse não existiu em muitos aspectos. Então na igreja já foi decidido, com o conselho de pastoral, paroquial, que todas as lideranças, todos os festeiros, que eram desse ano, que não pôde trabalhar efetivamente, eles repetem a dose no ano que vem. Então não haverá sorteio no ano que vem. O festeiro desse ano, o Neuro e a Neusa, eles serão os festeiros do próximo ano, bem como o Rei e a Rainha de Nosso Céu do Rosário e os festeiros de São Benedito. Essa forma virtual é uma maneira, né, padre, de manter a tradição sem quebrar essa passagem de 2020? Sim, a orientação, porque diante das dificuldades, da impossibilidade, do estresse que causa a situação, angústia, ansiedade, muitos, para nós seria muito mais fácil cruzar os braços, fechar a igreja e subir. Nós não podemos fazer isso, o povo precisa de um alimento espiritual, precisa ter um contato com Deus, então a gente precisa ser muito criativo. Por isso na paróquia a gente tem feito serenatas, com as devidas precauções, tem feito carreatas com o Santíssimo, com bênçãos, tem feito também essas missas drive-thru, tem dado possibilidade ao povo comungar na quinta-feira, os grupos de risco, de rezar, com os devidos cuidados. Então muita criatividade precisa, precisamos ter esse momento. E a festa divina, eu não vou dizer assim que não vai acontecer nada do âmbito cultural, porque pode ser que Deus inspira, e dentro das possibilidades, sem ferir as observações contra a pandemia, a gente possa fazer alguma coisa.